Olá meus amigos, tudo ok? Aqui quem fala é o Akira. Estou aqui em GTA V Online. Estou aqui com uma câmera, que bonitinho. Acho que assim fica. Não vai cair, né? Pelo menos eu espero que não caia. Acabei de fazer uma mensagem aqui do Simon, não do Simon, é pegar os carros lá que depois eu pego. Então vamos fazer alguma coisa aqui nesse GTA, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa pra poder fazer. Sai da frente, sai! Nossa, como sou barbeiro. Sai, maldito. Nossa, como sou barbeiro. Que isso? Aqui. Como é que eu estou bonito, né? Ai, ai. Vamos ver. Ainda logo. Vamos ver. Pistolinhas fracas. Hum, tem que desbloquear. É punível, né, que desbloqueia? É, deixa eu ver. Esse aqui é nível 33. Eu estou no 20 e pouco. Esse aqui é nível 90. 80, 50. Essa aqui é boa. Deu 160. 120? Mano, não me engano. 120? Ah, que droga. Vamos ver. Eu quero mais uma boa. O que que tá aqui? Missão? Aos confrontos. Vamos fazer uma missão, vai? Vamos ver. Vou tentar fazer uma missão, vai. Ó, tem um cara aqui. E aí, Manolo? Ah, esse cara aqui me roubou. Que maldito. Calma, Chapeuzinho. Vou ficar estiloso. Aí. Cadê meu carro? Meu carro. Ah, pera. Vem, cara. Ô, ô, ô. Espera aí. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Nossa, que maldito. Ah, vai. Vai a merda. Era chato. Não dá carona. Ganhando uma caroninha. O cara vai me deixando vácuo. Que maldito. Não, vou descontar em você. Bem feito. Morreu. Ninguém mudou pra você ficar dando. Vamos... Vamos... Vem pra cá. Onde fica? Ah, já sei. Esse aqui é outro FB, né? Cheio dos caras. Do F... Do F... A... E... B. Do F... I... B. É esse mesmo. Ô, os caras aqui loucão. Ô, presta atenção. Nossa, tá longeão, hein? Ô, me espera aí. Ô, presta atenção. Me espera. Ô, onde tá, gente? Odeio desse carro aqui. Ele é muito lerdo. Ah, porque todos têm um carro bonitinho. E eu tenho que ter um carro velho. Ah. E você, meu maldito. Você do carro amarelo aí. Seu Camaro. Vai, vem. Para aqui, Camaro. Vai levar tiro. Levar tiro. Não, tô brincando. Vamos seguir reto. Tá tocando uma música legal? O Eriogaga? Não, tá tocando o Eriogaga. Eu adoro a música Eriogaga. Eu bati aqui num carro inútil. Sai de perto de mim. Vou parar aqui. Porque eu sou vida louca. Ok. Ai, que estiloso que eu sou. Eu sou muito estiloso. Ai, cá, 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 cá. E... Ai, ai, bom. Pera aí. Eita calinha. Nossa, como sou bom, nossa, como sou tirador, meu Deus, mereço um prêmio, olha só como que eu dou muito headshot, não, socorro, que medo, vai me dar susto na veia, ele morreu outro chão, tem mais um que aquele, né, aquele amigo, olha só o cara aqui, loucão, carro meu agora, perdeu o playboy, não, porque eu tô entrando, ai, 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 espera, jota, ai, meu amor, não, desisto, tchau